Olá pessoal, meu nome é Robinson Shiba, eu sou o fundador das redes Charingbox e Gendai. E hoje também eu participo de um programa, de um reality show sobre empreendedorismo chamado Shark Tank Brasil. Eu estarei aí com vocês em Ariquemes dia 1º de junho com a palestra Acredite em Você Sempre. As inscrições na Associação Comercial de Ariquemes ou no telefone 3535-2018 ou no...